Com um sol literalmente de doer na pele para sair na rua só se for com sombrinha. Mas a dona bem-vinda gostaria de estar com ela em outra situação. Eu preferiria a chuva também, que o sol está ardendo a pele. É, dona bem-vinda, se a gente for olhar no mapa do Instituto Nacional de Meteorologia, não está muito bom para o nosso lado não. Essa mancha escura é o calorão aqui em Goiás. Três horas da tarde de sexta-feira, uma das instações do Imete, que fica no setor Jaó, marcou 40,6 graus e no centro foi maior que isso. Hoje chegou na região central a 40,9, chegando quase próximo dos 41. Essa massa de ar seco e quente, persistente, então temos essa condição mais quente nesse período porque já são mais dias sem chuva, apesar de ter ocorrido uma chuva, não foi o suficiente para molhar o solo, então seca rapidamente. E aqui no centro da cidade a sensação de calor é realmente mais intensa. Mesmo quando uma nuvem esconde o sol e tem um leve ventinho, parece que estamos com um secador com jato quente na nossa direção. E essa sensação do Goiânia, 40 graus, só deve ser amenizada lá para depois do dia 11 de outubro. A partir da chegada das chuvas, a partir dessa chuva mais espacializada, aí sim vai baixar a temperatura. Isso mais lá para o dia 11. Então para o dia 11 ameniza um pouco mais. Sai dos 40 e vai ali para os 35. Enquanto isso, as temperaturas altas continuam. Aragarças, por exemplo, teve registro de 43,3 graus. Foi a maior do ano e do país na última quinta-feira. E o sofrimento com o calor impacta também quem precisa de chuva para trabalhar, como o seu Ademir, que é produtor rural. Estou esperando chover para plantar.